E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um Giro de Notícias atualizado do Tricolor para você ficar bem informado de tudo que rola no São Paulo. E a primeira informação que eu trazei para vocês é que David Neres nos últimos dias entrou nos radares do Tectit, né galera? Para uma possível convocação para os próximos amistosos da seleção e uma possível convocação para a Copa do Mundo. Então boa sorte para o garoto que é destaque do Ajax e foi eleito o melhor jogador do campeonato holandês na primeira parte do campeonato. E outra informação que eu trazei para vocês é que saiu a terceira rodada do São Paulo na Copa do Brasil onde o Tricolor enfrenta o CRB. Então no dia 28 o São Paulo enfrenta o CRB em casa. Os horários dos jogos não foram definidos e logo após o Tricolor pega o CRB do Rei Pelé. Lembrando que nessa terceira fase os jogos são de ida e volta. E outra informação que eu trazei para vocês é que o São Paulo empresta João Anderson ao Atlético Goianiense. E o atacante de 22 anos que estava no Internacional chegará ao Dragão por empréstimo até o fim da Série B. João Anderson começou sua carreira nas categorias de base do São Paulo em 2013. E em 2016 foi emprestado para o Sub-20 do Cruzeiro. No ano passado ele vestiu a camisa do Internacional e conquistou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Com a camisa do Tricolor Paulista conquistou o Brasileiro de Sub-17 em 2013. E mais de dois títulos em 2016. A Copa do Brasil do Sub-20 e a Copa Libertadores na mesma categoria. E outra informação que eu trazei para vocês na galera que é indicada e para o Jardine. São Paulo contrata o meio campista e da Chapecoense. O meio a Lima e da Chapecoense foi contratado pelo São Paulo por empréstimo até fevereiro de 2019. Lima poderá seguir os passos de Shailo. O meio foi emprestado pela Chape na galera ao Tricolor em 2015. E depois o São Paulo comprou seus direitos. Nascido em Chapecó, Lima passou seu primeiro ano no Havaí. Mas voltou para casa na metade de 2014. Não saiu mais indicações de Jardine. O atleta canhoto tem característica de armar e finalizar as jogadas. Vale lembrar também que a Chapecoense chegou a negar proposta de grandes clubes brasileiros. E duas propostas do exterior no início de 2017. Porque tinha o interesse de criar um ídolo nascido na cidade. E outra informação que eu trazei para vocês na galera. Que saiu e aprovava a escalação do São Paulo. Que enfrenta o Santos pelo campeonato paulista neste domingo no Morumbi. E surgiu a informação agora à tarde galera. Que o goleiro Jean pode estrear pelo São Paulo. Na informação foi divulgado que Sidão sentiu dores na coxa direita. E virou dúvidas no último treinamento do São Paulo. Que enfrenta o Santos neste domingo. A informação não foi confirmada. Mas o goleiro pode estrear pelo São Paulo neste domingo no Clássico. Mas mesmo com essa especulação da possível estreia de Jean no gol do São Paulo. Eu trouxe a escalação do Tricolor. Que deve enfrentar o Santos neste domingo. Com Sidão aí no gol. Anderson Martins ou Arboleda como zagueiro. Bruno Alves. Éder Militão na lateral. Reinaldo na outra lateral. Juscelê aí um pouco à frente como volante. E Petros aí que retorna ao time que estava suspensa na última rodada. Vale lembrar aí que o Hudson jogou muito bem pelo São Paulo. Com muita velocidade. Dando carrinho na galera. Disputando bola sem medo. Com muita confiança aí a torcida do São Paulo. Quer que o jogador seja escalado. Então é uma dor de cabeça boa. E para Dorival Júnior tentar colocar o atleta aí no time do São Paulo. E mais à frente aí o Tricolor vem com Nenê. Cueva. Marcos Guilherme. E Diego Souza. Chegando aí ao ataque. Lembrando que os jogadores não têm posições fixas aí no São Paulo. E pode estar alternando entre eles. E tomara que dessa vez o São Paulo entre no jogo aí ligado em 220. Jogando bem desde o início. E não aquele time morto que estava no primeiro tempo do último jogo contra o CSA. O Tricolor precisa mostrar uma boa partida para a torcida aí que ainda não confia no time. Apesar aí de ter ganho 4 jogos e não ter tomado nenhum gol aí com o São Paulo. Bom galera. Se você gostou aí das informações. Deixa o likezinho. Comente sobre os assuntos. Se inscreva aí no canal que sempre temos notícia do Tricolor. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. E até a próxima.